Senhor, restaura-nos, vem com teus rios no deserto Traz esperança e vida no seu amor Senhor, restaura-nos, vem com teus rios no deserto Traz esperança e vida no seu amor E um grito haverá, toda a terra ouvirá do inundar E a sua alegria ecoará, até a morte saberá que a vida é A nossa melodia Senhor, restaura-nos, vem com teus rios no deserto Traz esperança e vida no seu amor Senhor, restaura-nos, vem com teus rios no deserto Traz esperança e vida no seu amor E um grito haverá, toda a terra ouvirá do inundar E a sua alegria ecoará, até a morte saberá que a vida é a nossa melodia Os aflitos e necessitados buscam águas e não azar E a sua língua se seca de sede Mas eu, como o Senhor, os ouvirei Eu, Deus de Israel, os não desampararei Abrirei rios e lugares altos e fontes nos meios das vales Tornarei o deserto em tanques de árvores e a terra seca em mananciais Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira Conjuntamente por emboeram a faia, o ameiro e o álamo Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam Que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel nos deu Eu quero nadar nos Teus rios de amor 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 E um grito haverá toda a terra ao virado inundar E a Sua alegria ecoará até a morte e saberá que a vida é A nossa melodia é a nossa melodia é E a Sua alegria ecoará até a morte e saberá que a vida é A nossa melodia é Eu quero nadar nos Teus rios de amor Eu quero nadar nos Teus rios de amor Eu quero nadar nos Teus rios de amor Eu quero nadar nos Teus rios de amor